Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu ver o personagem e o Mega Lodão pulando que nem louco aqui pro bagulho. É louco, o processo é lento, né Mega? É, e era PVE que eles queriam, agora vai ser no PVE a nossa série de isolados. É, e oficial galera, estamos aqui no server oficial, tá? Porque é o seguinte, o pessoal estava reclamando, Metralha, a série sua no Terra de Dragões não está legal, cara. Ah, Metralha, vai pro oficial. E vou jogar com os inscritos aqui, cara, a gente vai estudar, a gente vai ver alguns inscritos bacanas pra estar jogando. É, tem que ver, porque a série que a gente ia gravar com os inscritos, acabaram zoando tudo lá o servidor, destruindo, matando os... Os players, arrumando um crenca, cara. Alô, galera, é assim, o que que aconteceu? Pra vocês entenderem melhor. Eu entrei no servidor esses dias pra falar, não, vamos dar continuidade na série, né? A hora que eu cheguei lá pra entrar, cadê? Eu tava morto por um player da tribo, tá? O próprio mesmo da tribo me matou. E quando eu entrei lá, falei, eu vou dar um rolê, né? Já não tinha mais ninguém na tribo, uns par deles saiu, o neguinho matou, roubou os itens, a base que nós tínhamos já não tava mais lá, deram o demolish, fizeram um regaço, cara. Então, automaticamente, o que que eu pensei? Eu falei, mano, não dá pra gravar num PVP. E fora que eles arrumaram treta com o servidor inteirinho, por isso que foi atacado, né? Bastante gente falou que arrumaram treta, né? Ah, o pessoal... Se você ver lá no log da tribo lá, você vai ver que só vai, cara, só vai pro buraco. Então, a gente resolveu fazer o quê? Eu e o Mega estamos no servidor PVP, PVE, né? Oficial. Vamos dar continuidade na série Isolados aqui. Lembrando, cara, que... Mesmo que a gente não esteja continuando lá, porque... Mano, é o seguinte, a evolução tem que ser devagarzinho. E eu acho que o oficial é a melhor pedida pra gente tá fazendo. Então, a gente vai devagar. É, porque não adianta fazer um negócio... Rápido, né? Surreal, que nem a gente fazia ali, tomava um monte de bicho e rápido. O pessoal quer ver a gente sofrer um pouco, eu acho. É, então. Mas é o quê, legal? E como a gente tá sofrendo bastante aqui pra conseguir os itens, cara, tá zica, tá zica. Tá complicado, a gente tá tentando fazer alguma coisa. E, mano, ô, Mega, é o seguinte. Eu vou colocar... Vou ver se dá pra colocar uma foundation aqui, ó. Só pra gente já ocupar o espaço. Porque, galera, o servidor, infelizmente, a gente não conseguiu, né, Mega? A gente não conseguiu bastante lugar aqui. Sim. Melhor a gente ir botando longinho, assim, pra gente poder fazer a base um pouco maior. É, então. Aí a gente vê até onde é que dá pra pôr, a gente vai pôndo e vai sabendo onde é que dá pra fazer. Porque tem um... Ó, onde é que o cara tá fazendo a base dele? Aonde? Aqui, ó. De tete, de tete ali, ó. Caraca, já começou aqui pertinho. Já, já começou. E, galera, hoje a gente vai atrás de couro, né? Vamos fazer couro pra fazer a cama e também fazer a nossa basezinha aqui, de boa, sossegado. Tá ligado? Porque é o seguinte, o bagulho aqui complica, velho. Algumas pessoas estavam falando assim pra mim, Netralha, tu vai trazer série no oficial com os inscritos? Vou. O Mega também tá louco pra fazer isso, mas... Também tô louco pra jogar com os inscritos, só que a gente tem que ver, selecionar os inscritos. É, eu já... A gente colocar qualquer um, aí a gente sai do servidor, o cara vai lá e destrói toda da base. Foi o que eu falei, eu até conversei com o Mega sobre isso. Como o Metralha já tem experiência de raid interno, o que que acontece? A gente sai do servidor, o cara vai dar raid, dar demolish nas coisas, faz um regaço, cara. Mata os bichos. Não tá nem aí, cara. Ah, vamos lá, vamos fazer uma vez, ô Mega, só pra você ter noção. Eu entrei no servidor, o rapazinho falou assim pra mim, ó, Metralha, põe eu na tribo. O cara trabalhou feito louco, mas trabalhou mesmo. O cara mostrou que ele é o bichão. A hora que eu saí do servidor, voltei, cadê a base? Tudo demolido. Ele demoliu inteirinho. Mas foi ele, será? Foi ele, tava lá escrito ele. Porque eu coloquei... Todo mundo demolem, né? Na base, né? Todo mundo. Então, quer dizer, todo mundo tinha acesso a demolir a base. Aí eu... Ah, mas agora... Mas dá pra colocar só pra... Só admin. Usar admin. Isso. A galera que não sabe, eu vou mostrar aqui agora como é que é, ó. Você vai em gerenciador da tribo e tem aqui, ó. Governo da tribo. Governo da tribo, ó. Propriedade de dinos. Propriedade da tribo. Ou se não, você pode pôr propriedade pessoal da tribo. Ou propriedade pessoal e pessoal também. Quer dizer, é só quem criou a tribo é dono. Propriedades das estruturas da tribo. Ou pode pôr aqui, ó. Propriedade de tribo. Somente admin e demolem. Ou não, admin, né, no caso. E somente administradores podem rejeitar dino. Aí você vem aqui e ajustar governo da tribo, já era. Quer dizer, só os admins. Deixa eu colocar o mega como admin, senão ele não consegue fazer nada. Gerenciador da tribo. Ah, senão depois que você saísse do servidor, eu ia destruir tudo. Governo para admin. Olha lá. Você viu, né? Então tamo lá. Então galera, não esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Meta 200 likes. Será que a gente consegue, cara? Não custa nada. Clica aí no like, tá? E é o seguinte. Chegando a 200 likes, você tá ligado, né, mano? Vai ser uma batalha aí. Uma vitória grande aí pra nós. Então, 200 likes aí. A gente traz uma série aí pra vocês. Com os inscritos. Como eu já havia prometido. O pessoal vai ficar louco. O pessoal vai ficar louco. O pessoal vai ficar louco. Eu tinha colocado aquela outra lá. Era a segunda temporada. Então essa aqui já vai ser a terceira. É a terceira temporada, cara. Meu Deus do céu. Galera, não leva a mal a gente, não, cara. É que a gente tá tentando fazer com que as coisas aconteçam da forma que vocês querem, entendeu? Porque eu quero fazer o server funcionar, tá ligado? Deixa eu já colocar aqui. Ô, Mega, vocês... Vamos atrás de... Como é que chama? Você tá colocando parede de madeira? Já, cara. Eu já sou parrudo. Eu sou nervoso. Quando eu sou nervoso, eu sou assim mesmo, cara. Aí eu que fazendo um negócio de palha e ele já tá em madeira. Não, as paredes de madeira pode deixar comigo. Ah, vai pegando fibra. A gente precisa de couro. Precisa de 12 couro pra fazer a cama. Se nós morrer já era. Então temos que ir atrás de couro, então. E a gente precisa ir atrás de couro, cara. Depois a gente vai atrás de couro e a gente vê o que dá pra fazer aí. Temos que subir de level rápido aí também. Cara, eu já tô pesado. Vamos lá. Vamos levar as coisas aqui. Tirar essa pedra aqui pra colocar a foundation. Aí sim, hein. Vamos aumentar essa base, deixar ela bem grande. Aí a gente vai... Depois coloca os bermutis. Lembrando, galera, que o metralha pode até ser que fale assim. Ah, mas vocês têm que fazer isso, fazer aquilo pra participar da série. Não, galera. Eu vou chamar os inscritos devagar, um de cada vez. Vamos colocando aqui. Vamos estudando. Vamos jogar direito. Não vamos colocar qualquer um, não, cara. Porque a gente não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu aí no outro servidor, cara. Aqui no PVP lá, que a galera matou geral, cara. Ô, ô, Mega, mataram geral os caras lá, mano. Fizeram um regaço. Pessoa, é foda. Isso vai ter que pôr mais... Ah, mas eu creio que agora... Agora vai dar certo. Vai ter que pôr mais uma foundation aqui atrás. Aqui atrás, ó. Atrás aqui e aqui, ó. Onde é que eu tô? Uma aqui e outra aqui. Por quê? Por causa dos baús. Ah, hoje só tô botando... Calma aí. Tô chegando aí. Tá, beleza. Só que eu tô muito pesado. Ah, deixa eu colocar... Aqui dá pra pôr... Isso, aí. Isso. Coloca... Não, é aqui, ó. Aqui, ó. Coloca uma aqui, ó. Onde é que eu tô? Consegue? Acho que não. Aí não dá pra colocar. Vai ter que demolir um baú, porque aqui, ó. Não dá a parede, entendeu? Vai ter que demolir esse baú. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse primeiro, só que daí a gente pega. Você já faz outro. Não, não dá pra baixar a terra aqui? Não. Não é Minecraft, não, fi. Aham, não é que é baixar a terra, velho. Galera, vocês viram, né? Vocês viram, né? Pera aí. O Red Crash. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que tem nesse baú aqui. É, pega um pouco de item. Eu também... Ah, você pegou tudo? Eu vou demolir, então. Só demolir e coloca ele pro outro lado. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu desbloquei o baú. Deixa eu ver. Não, não desbloquei, não. Eu vou desbloquear um baú aqui. Tá, eu tô fazendo, eu tô fazendo. Tá? Tá, então já coloca ele mais... Só que eu vou... Não, eu vou dropar ele pra ti, porque eu não consigo... Ele vai dropar aqui pra mim, galera. E aí a gente vai pegar o... Coisa aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos ver se o bagulho fica chique. Tá, bota aí. Eu vou colocar aqui no canto, aqui, ó. Se você consegue se mover pra pôr as coisas aqui dentro. Coloca aí pra ver. Consegue? Não. Não? Dropa aí algumas coisas. Tem que dropar aqui. Pera aí, dropa aqui que eu pego aqui, já viro aqui e já coloco nele. Deixa eu virar então. Aí. Vamos lá, galera. Agora a gente vai... Terminar. Fazendo uma gambiarra aqui pra fazer. Não, não tem como, cara. Vou pegar tudo aqui. Caraca, a gente tem bastante fibra. Não, fibra a gente vai precisar de bastante. Eu, as fibra, o que que acontece, galera? Quando você entra no servidor, a primeira dica que eu dou. As fibras, se você puder guardar, vai guardando, cara. Porque como você tá sozinho, sem nada, cara. Mano, complica. Deixa eu ver aqui. Põe aí, grão. Beleza. Deixa eu dropar isso aqui. Pegar isso aqui. Pegar isso aqui, beleza. Colocar palha. Vamos dar aquela compartilha. O pessoal que tá assistindo o vídeo, vamos dar aquela compartilhada no vídeo aí. Vamos apoiar a série. Em breve, novidades. É, apoia a série aí pra nós, porque tá difícil, viu, cara? Tá difícil essa série aí. Vocês parecem que não estão afim de jogar com nós. Aí eles vão falar, não, mas tá afim. O problema é que vocês não estão abrindo o servidor pra nós. Não, galera, é o seguinte. A gente tentou, mas deu o BO. Então eu tenho que estudar certinho. O pessoal bagunçou tudo. A gente vai fazer. Só que, primeiramente, eu vou chamar devagar. Eu vou chamando devagar os inscritos. A gente vai chamar um... A gente deixa ele jogar pra ver se não vai fazer nada. Quem sabe até comece uma série nova naquele outro servidor lá com os inscritos, né? Que é aquele série Paradise, que é um servidor que chama Paradise. O pessoal tinha falado pra mim. Eu vou ver se eu acho ele. Quem sabe. Paradise. É, depois eu comento com você a respeito disso aí. Não, é no PS4. Depois a gente vê se a gente consegue. Que tamanho fazer a casa aqui? Não, tá bom o tamanho. Joga mais pra esse lado aqui, ó. Joga mais duas fundações pra cá. Até onde é que eu tô? Até no fim. Aqui não dá. Aqui não vai dar pra colocar. Ah, então beleza. Coloca até aqui só. Já era. A gente só precisa fazer a cama, viu, Mega? É, tem que ir atrás de couro. Mas o couro tá difícil. Não sei se é porque tem muita base aqui. Eu acho que é porque tem muita base, viu? Não, acho que é porque tem muita base. Qualquer coisa a gente migra de... É, galera. Porque assim, o único lugar que deu pra pôr fundações, pôr as coisas aqui, foi aqui. Não teve outro lugar. Então eu falei até pro Mega. Falei, ó, vamos fazer a base provisória aqui. Depois a gente migra, né? Porque vai falar pra ela. Desse tamanho tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Vixi. Não deu pra colocar aqui, eu não sei porquê. Tá grandona. Deixa eu pegar a fibra aqui. Coloquei um nível abaixo. Ficou bonitinho, então. Olha isso. Três paredes só. Três paredes. Só três paredes. Só vai. É que a parede de madeira, ela demora mais. Mais difícil de fazer. Nossa, legal esse nível abaixo aqui. Ficou bacana. É que a gente desce aqui, ó. Pode deixar aqui. Fazer a porta. Isso, pode deixar aí. Vai, galera, já. Eu tenho esse esqueminha aqui. Cara, vamos lá. Vamos... Deixa eu ver o que tá faltando pra fazer mais parede. Você quer... Deixa eu ver aqui... Madeira. Preciso de madeira. Vamos pegar madeira, então. Você precisa do... Não, não. Aí não. Só pra dizer que tem a roupa. Não, aqui, ó. A gente coloca aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é só pra dar... Pra gente não precisar vir e pular, entendeu? Eu pular pra entrar aqui. Ah, beleza. Ó o mega, ó o mega, ó o mega, galera. Depois vocês iam falar pra mim. Ô, luco. Eita, voltei. Voltei lá na casa do chapéu novo. Vamos ver aqui. Eu vou pegar bastante madeira aqui, que é o que a gente tá precisando. Preciso consertar o machado. Vamos lá. Tá, então eu vou droopar esse negócio que eu não tô usando aqui. Eu vou tentar achar algum couro. É, às vezes você achar, se você achar algum bicho forte, você me chama. Mas eu vou tentar ficar aqui por perto pra gente pegar junto. Dependendo do bicho. Porque, galera, só precisa de 12 couro pra gente fazer a cama. A gente vai tentar terminar essa base aqui, pelo menos fechar ela, né? Larga esses narcóticos ali. E agora os servidores 2x aí, oficialmente 2x, tá chique, cara. Tá ficando bom isso aí, viu, velho? Tá bom de jogar, não? Eita, que é uma árvore aqui. É eu, é eu. Tá um vetralho desmatando a floresta. Não, é aqui com nós assim, velho. Pega minha madeira doidada aqui. Deixa eu ver quantas... Eu vou fazer mais três paredes. Deixa eu pegar mais madeira aqui, cara. Ah, eu vou ver se eu acho algum bicho. É, se achar, você avisa. E a gente já pega, já... Eu achei um bichão. É um bichão. Qual bichão? O cara parado aqui na... É um bichão. O cara tá parado aí na base? Não, tá ali no meio do nada ali. Tá indo pra aí. Uma tartaruga me atrás. Aonde? Sabe aqui onde tinha os rex... Os rex biônico do cara? Ah, na base da frente aí. É, só vem aqui. Tá, peraí. Nível 5, vai dar pra gente matar. Tá, peraí, deixa eu... Deixa eu só... Vai morrer, tartaruguinha. Peraí, eu já tô chegando. Tá te travando aqui. Tá, deixa eu... Eu já tô chegando. Calma aí, deixa eu só fechar aqui a parte da base. Eu parei na frente dela e tô travando ela. Ah, então beleza. Beleza, aqui ó, já tô indo. É, de frente aí com a base, né? É, bem no portão do cara que tinha o rex biônico. Tá, deixa eu ver como é que tá a minha fome, minha sede, só de boa. Ah, já vi. Ó o Mega lá. É, Mega. O Mega acha cada coisa, galera. Depois vocês vêm falar pra mim assim... Olha aí, pessoal, ali ó. Hã? Olha o rex do cara ali, pessoal. Tem dois daqueles ali. É, eu vou pedir um pra ele, cara. O que que ele escreveu aqui? Jurar que se... Jurar que se... Farte, 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 sei lá. Ó, peraí. Peraí. Vamos devagar, peraí. Bate na bunda dela. Vai, pode bater. Agora vai afastando que eu bato na bunda dela. Continua vindo atrás de mim. Não, vai pegar o... Agora vem atrás de mim. Vem, vai, bate aí. Galera, essa aí é a tática. Isso, afasta. Vai afastando. Vai. Oxe, acertou eu, filho de uma mãe. É o lag. Bate, bate, bate. Aê. O povo, meu dano tá bem altinho. Vai dar pra... Vai, 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 vai. Caramba, velho. A tartaruga aqui. Ixi, velho. Tô com fome. Matar, vai matar. Vai, vai, vai. Mata ela aí. Pega. Eita, me empolguei. Tô com a minha avó. Uma mordida. Tô vendo que o Mega se empolgou aí. Isso, Mega. Isso, Mega. Ah, já era. Já era. Já era. Aí, farma no machado. Quantos coros? Já era. Vai dar os coros já. Já era. Já era. Só vai, galera. Vamos voltar pra base lá que eu preciso comer. Tem carne lá, né? Na fogueira, né? Acho que sim, senão apodreceu já. É bom, as carnes podres a gente vai guardar. Porque daí a gente já faz um pouco de narcótico já. Pra já começar a domesticação dos bichos. Pegar um peteriozinha. Ah, é. A gente pega um trike logo já de cara. Pra gente pegar aí. Mas falando de trike, eu não vi nenhum trike por aqui. É, aqui eu acho que é só. Deixa eu pegar aqui. Tem a câmera. A câmera. A câmera. A cama liberada aí. Tenho, eu só preciso fazê-la. Deixa eu. Ó, vou dividir a carne aqui. Vou colocar no baú. Botar o couro aqui no baú. Ó, a carne assada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar um pouco de carne assada aqui no baú, ó. Oito carnes. Aí, pega meio. Ó, já tem aí. Já, já. Beleza. Galera, já estamos aqui. Olha lá. A céu megalodon. Olha lá. Falando do C, Mega. Deixa eu ver a cama. Tá faltando madeira, cara. Vou pegar madeira aqui e já era. Mas tem no baú aqui. Não, mas eu quero pegar fora aqui pra nós não usar aí. Eu sou ruim. Ah, mas não ia dar igual. Vamos lá, galera. Já temos madeira aqui. Olha lá, pessoal. Ah, vou guardar essa queratina que é pra fazer o negócio do piteiro, né? Isso, vai guardar. Tem que guardar tudo esses negócios aí que a gente vai utilizar tudo. Pronto, a cama. A cama já vai estar sendo fabricada. É, o mais difícil era a cama agora, né? Só vai. Agora é. Agora é só de boa, cara. Deixa eu colocar aqui no canto aqui. Beleza. A cama tá pronta. Fechou. Tá tudo no esquema aqui. Agora eu vou guardar o... Eu vou testar a cama. Não, o que testar a cama aqui, rapaz? Eu tô cheio de item e ele já quer testar a cama já. Pera aí. Ô, libera... Libera os tetos de madeira, você consegue? Acho que sim, deixa eu ver. Mas eu nunca acho o teto de madeira aqui. Ah, eu vou liberar... Tá aqui, o batente. Teto. Telhado... Mas não tem teto... Ah, é telhado. É, telhado tá escrito, eu acho que... Como é que chama? Tá escrito telhado. Tá escrito telhado inclinado. Não é inclinado, é o outro. É plataforma de madeira. Beleza? Ah, tá. Beleza. Então eu já sei qual que é. Plataforma de madeira. Ó, já fiz aqui a nosso batente. Plataforma de madeira. Acho onde é que eu coloquei... Ai, olha que coisa ridícula, cara. Onde é que eu coloquei? O que? Ó, eu coloquei certinho aqui onde é que era pra pôr e foi pro outro lado, cara. Deixa eu tomar água aqui que eu tô morrendo. Eu vou ser burro, Metra. Mas acho que o vídeo já tá muito comprido já. O outro tinha dado oito minutos. É, então. Vamos lá, então. Eu vou pegar e fazer o seguinte, galera. Eu vou tá finalizando o vídeo porque é o seguinte. A base já tá pronta. Né? Basicamente já tá quase terminada aqui. Deixa eu só fazer o batente aqui porque eu sou... Eu gosto de fazer o batente aqui. É o batente? É o batente aqui. Ah, o negócio é a porta? É aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Fazer a porta. Fazer o batente. Deixa eu ver aqui. Cadê o batente? Aí. Caraca, escuridão. Agora eu vou fazer o batente aqui, ó. Espero que não lague. Aí, agora não lagou não, né? Agora não lagou não. Agora sim, a casa tá quase pronta. Quem disse que esses dois noobs não evoluem no servidor? Aí, ó. Oficial. O servidor oficial. A casa tá quase pronta. Falta muita coisa pra fazer? Sim, claro que falta. Só que é o seguinte. A gente vai ver o que a gente consegue fazer. Espero que vocês tenham gostado aí da nova plataforma aí. Como assim plataforma? Tá, nova plataforma da série aí. Porque a gente vai continuar fazendo dessa forma pra vocês. E os próximos vídeos, galera, eu quero ver se eu consigo, sim, trazer um gameplay com os inscritos. Quero trazer um entretenimento com vocês. Mas a cooperação sempre será bem-vinda, né? Então, vai que... Quem quiser participar da série, deixa o like e comenta aí embaixo. E a gente vai estar analisando. É, a gente vai estar analisando. Passa a gamertag. Daí a gente vai ver certinho como é que vai funcionar. Porque é o seguinte. Pra colocar vocês aqui na tribo, a gente vai colocar o pessoalzinho de confiança. Porque, imagine. A gente chega aqui, ô, Mega. Ah, vamos deixar o pessoal ali. Aí chega no outro dia o pessoal destruiu, matou o bicho, detonou tudo. Então, a gente vai fazer sim. Pode ficar tranquilo. O Tio Metralha, o que ele promete, ele cumpre. Então, a gente vai fazer, galera. Então, deixa o like. Se inscreva no canal do Tio Metralha. O canal do Mega vai estar na descrição deste vídeo e na box do canal do Tio Metralha. Então, que nem diz o Mega, só vai. Um abração pra todo mundo e estoura o dedo aí no like.